Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao canal Will SA. Cara, é o seguinte, estou aqui em Curitiba, Paraná, contar uma situação para vocês que está acontecendo aqui e compartilhar com vocês tanto nervosismo, que até erro na hora de falar, compartilhar com vocês aqui a minha indignação. Acabei de sair de casa tem mais ou menos uma hora, fui socorrer aqui um amigo nosso, até inclusive ele trabalha para mim, é um pedreiro, um cara muito bom no que faz. E além de trabalhar para a gente, ele é um cara parceiro, um irmão da gente aqui. E ele está com muita dor de garganta, dor de garganta, a lateral todinha doendo, a mulher dele pediu ajuda ontem, já corremos, ele tomou a Bezetacil, mas não melhorou, continuou o problema. E a mulher dele pediu ajuda de novo, hoje a gente voltou lá na casa deles de novo, peguei ele e trouxe aqui, até que ele não tem convênio infelizmente, e trouxemos ele aqui, até porque tem o SUS no Brasil, e a gente paga por isso, então eles são obrigados a atender. Trouxe ele aqui no Hospital dos Trabalhadores, Hospital do Trabalhador em Curitiba, e chegando lá, vou até postar um trechinho para vocês, aí está no stories também, chegando lá o pessoal não quis, não quis atender, falou que eles não podem atender ninguém com sintomas gripais, sendo que lá é um pronto-socorro, tá ligado? Então eu fico pensando, mano, onde que vai atender, se não vai atender o cara no pronto-socorro. Conclusão, aí o pessoal lá do, do trabalhador ali em Curitiba, mandou ele vir aqui, para essa unidade aqui, de, unidade de pronto-atendimento aqui, que é uma UPA, que fica aqui no, de frente do terminal, quem é de Curitiba sabe, de frente do terminal do Pinheirinho, a UPA está ali, está vendo? Está aqui, aqui está a UPA, e ali está o, o terminal está lá, o Condor está ali, conclusão galera, é essas coisas cara, no Brasil, a nossa terra é uma terra maravilhosa, entendeu? A comida, comida muito boa, um povo muito bom, só que um povo muito paciente, e esses caras fazem o que quer da gente, entendeu? eles, é, onde já se viu cara, um hospital, um pronto-socorro, o cara chegar lá sem conseguir, nem respirar direito cara, o cara dentro do carro, sem respirar, passando mal cara, com um monte de dor, entendeu? E a gente entrou lá, a mulher dele chorando, entendeu? E os caras não quiseram, não quiseram atender, o cara de jeito nenhum, não quiseram atender, o cara de jeito nenhum, então essas coisas que, que indigna, me indigna, porque a gente paga tanto imposto, num país desse cara, um país tão rico, um país cheio de riqueza cara, entendeu? É, a gente paga salários altíssimos, pra esse bando de vagabundo, de político aí, que tá nesse, no poder aí, entendeu? Os caras tem hospital, hospital de graça, auxílio gás, auxílio não sei o que, os caras tem de tudo, e a gente que é o povo, que banca, todo esse sistema, entendeu? A gente não tem direito, nem de ser, atendido, num hospital, entendeu? A pessoa pode chegar aqui morrendo, que eles não, eles não vão atender, entendeu? Agora entraram ali dentro da, da UPA ali, não sei o que tá acontecendo, porque eu também não posso entrar, só tá ele e a, e a mulher dele lá dentro, eu tô aqui aguardando, né? Que amigo é nessa hora, né? Amigo é na alegria, na tristeza, não é só na hora do, do, do bem bom não, entendeu? Então o cara é parceiro, e a gente veio aqui pra poder, é, correr junto aí, ver como é que nós vamos resolver, vamos resolver com fé no criador, ele não tá muito legal, a garganta dele tá muito ruim, muito ruim, que vocês sabem, pedreiro trabalha debaixo de sol, né? Às vezes numa dessas ele descuidou, tomou alguma coisa gelada e, acabou infeccionando a garganta, né? Enfim, aqui o clima também é bem complicado, uma hora tá calor, uma hora tá frio, uma hora chove, então é, tem esse descontrole, né? Mas voltando no assunto do nosso país, cara, essas coisas que desanimam, entendeu? Essas coisas que desanimam a gente, falar que é brasileiro, sabe? A gente vê, cara, como pode um médico que jura, entendeu? Faz um juramento de cuidar das pessoas, de cuidar da saúde, de poder proteger o cidadão, chega na hora lá o cara não querer, atender, atender um paciente aqui, como que pode uma situação dessa, cara? Eu fico, eu fico, eu fico indignado, eu fico indignado, por isso que você vê esse monte de gente querendo sair do Brasil, entendeu? É que nem lá nos Estados Unidos, os caras falam, ah, mas a saúde aqui é caro, mano, pelo menos é caro, mas você vai continuar vivo, você vai ser atendido, você pode lutar, correr, trabalhar e depois pagar. E aqui? E aqui? Até os convênios não estão atendendo, entendeu? Como que você vai fazer? Se você é um pai de família, tem mulher, tem filho, tem criança, pra você sustentar, e você chega no hospital, e o pessoal fala que não vai atender você, se coloca num lugar pra você ter uma ideia, um cara que é pai de família, cheio de dor, a mulher chorando, entendeu? Eles têm um filho pra poder criar, né? Então isso é muito triste, quem tiver condições mesmo de poder, sabe, mudar de vida, mudar desse lugar, faça isso daí, cara, porque realmente a gente tá jogado, jogado as traças, infelizmente estamos jogados as traças. Lá eles falaram que o pronto-socorro não está atendendo, não está atendendo nenhum sintoma gripal, não está atendendo nenhum sintoma gripal, quer dizer, se o pronto-socorro, mano, não atende, quem que vai atender? Se o pronto-socorro deveria socorrer as pessoas, deveria cuidar das pessoas, a pessoa chega numa emergência, num pronto-socorro, e os caras não vão atender. Eu vou falar assim, ah, mas o Brasil é uma maravilha, nesse ponto não é a gente paga, por que eles não privatizam a saúde? Os caras não privatizam a saúde, por quê? Porque a saúde no Brasil, cara, é uma mina de grana, é uma mina de dinheiro, pros caras, isso daí é vantagem, tá ligado? É vantagem eles, eles, é, é vantagem eles serem dessa forma, eles não, não receberem o valor deles, entendeu como é que é? Então, cara, o bagulho é complicado, complicado, viu? Estamos num país que eu vou te dizer pra você, tem que tomar muito, muito cuidado mesmo, porque cuidar da, da saúde da gente, quer te falar, agora vamos dar uma olhada aqui, e ver se a gente consegue, tá enxergando eles aqui, vamos ver o que que deu, e aí, o que que deu? Já passando a triagem, agora que o médico veio com sucesso, passando a triagem, agora que o médico vai, mas ele tá melhor, tá ruim? É na dor, é na dor, né? Febre, 38 de febre, e lá você viu os caras, não quis atender, né? os caras não querem atender ninguém, não pode atender ninguém com sintoma, é, é gripal, né? Mais sintoma gripal dele? Não, é sintomas respiratórios. Respiratório, né? Então, deveria atender, porque ele não tá conseguindo respirar direito, a garganta fechando, do lado todo, é, dolorido, né? Mas, o teste de covid negativado e tudo, eles não quiseram atender. O teste de covid tá, tá negativo, né? Então, eles deveriam atender. Então, fica aqui a nossa reivindicação, a nossa crítica aqui, porque o hospital do trabalhador aqui em Curitiba, se negou, né? Se negou de atender. Espero que alguém, algum poder, alguém que tenha, né, esteja acima desses caras, assista esse vídeo aqui, e tome realmente uma, uma iniciativa, pra poder realmente mudar, esse cenário do Brasil, né? A gente paga tanto imposto, né? Sim, ele foi lá, porque ele estava com dor, né? Ele já tinha ido várias vezes no Panharalcário, não teve, né, um atendimento que resolvesse o problema, e com muita dor, a gente procurou um hospital grande, né? Aí você chega lá, o hospital grande não te atende. É, inclusive, ontem ele tomou bezetacil, né? Tomou bezetacil. Passou no médico, medicou, tomou bezetacil, não melhorou, então, um quadro que realmente é quase pra internação, né? E falaram que vai internar, não vai? Ele vai pro médico, agora só pode entrar sozinho, né? Agora ele vai entrar sozinho lá. Daí o médico vai atender, vai ver o que que vai fazer, e ele ficou com o celular pra mandar notícias pra gente, né? Porque a gente fica aqui fora sem saber o que que tá acontecendo lá dentro. É complicado, galera. Então é isso daí. Nós vamos, vamos acompanhar aqui, e ver o que que vai acontecer nesse desfecho aqui. Agradeço vocês terem assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreve aí no canal, e deixe o seu comentário, e senta madeira nesses políticos sem vergonha aí. Um abraço.